Colapso no país, sem combustível, o aeroporto JK fica em situação crítica e cancela dezenas de voos. Dos 322 postos da capital, apenas 4 ainda tem combustível. E o estoque deve terminar ainda hoje. Greve dos caminhoneiros também prejudica a saúde. Cirurgias agendadas são suspensas e SAMU atende apenas casos graves. Mediante o caos, o presidente Temer convoca forças federais de segurança para desbloquear vias. Quem se recusar poderá ser preso. Boa noite, eu sou a Camila Lopes e o Bande Cidade 2ª edição está no ar com as principais notícias do dia. Seja bem-vindo. O aeroporto JK amanheceu sem combustível para abastecer aviões que desceriam no terminal. Passageiros de diversas partes do país estão impedidos de sair da capital. Além disso, os combustíveis dos postos também estão chegando ao fim. A maioria dos postos de combustível de Brasília estava assim nesta sexta-feira, fechados. Na Asa Sul, no único que ainda tinha combustível, a fila para abastecer era quilométrica. A média de espera era de 7 horas. Tudo isso para abastecer 15 litros. Desde as 8 da manhã aí esperando, sem almoçar, uma garrafinha de água e esse transtorno aí. Desde 7 procurando posto, 8 chegamos aqui nessa fila. E isso se conseguisse abastecer. O segundo gerente do posto aí é tentar a sorte. Ficar para ver se dá certo, não tenho certeza nenhuma não. A sexta-feira também foi de caos no aeroporto de Brasília. As reservas de combustível se esgotaram na manhã de hoje. Toda essa fila aqui é de passageiros que vieram de outros estados em conexões e tiveram o voo cancelado. Eles agora tentam saber quando vão seguir viagem e para onde serão levados enquanto isso não acontece. Nós embarcamos lá em Uberlândia e eles falaram que estava tudo certo, que não estava tendo cancelamento. Mas quando chegou aqui, depois de umas duas horas de fila, aí falaram que realmente foi cancelado, que não tem previsão de voo para hoje e não é certeza ainda de amanhã também. O Edivaldo não para de receber notícias ruins. Passaram informação que era para a gente aguardar na fila, na fila de acomodação. Passaram informação que ia ser disponibilizado o hotel, mas falaram que não vai ter mais hotel, não tem mais hotel o suficiente, né? E uma tal de Aravip, que é a Aravip que vai caber todo mundo. Esse grupo de amigos ia para uma despedida de solteira no Rio de Janeiro, mas o voo que sairia no meio da noite também foi cancelado. A gente estava bem tenso desde ontem, na verdade, o dia inteiro. Aí depois da notícia que tinha feito o acordo, a gente ficou mais aliviado. E hoje de manhã começou tudo de novo. Mas, se depender da noiva, a despedida de solteira vai acontecer mesmo assim. Eu não sabia de nada. Parece que não foi exatamente como eles planejavam. E agora, como é que fica? Sem voo, sem despedida de solteira, como é que faz? Vai ter despedida de solteira, com voo, sem voo, de qualquer jeito. Aqui ou lá. Aqui ou lá, com certeza. E o aeroporto de Brasília continua em estado crítico. Como você viu, a reserva de combustível se esgotou. E de acordo com o último boletim da Inframérica, 47 voos foram cancelados e outros 24 saíram com atraso. O repórter Rodrigo Miranda tem mais informações ao vivo. Rodrigo, o terminal tem risco de ser fechado? Boa noite, Camila. Boa noite a todos que acompanham o Bande Cidade 2ª edição. De acordo com a Inframérica, empresa que administra o Aeroporto Internacional de Brasília, não existe esse risco aí do terminal aqui ser fechado para o público. Neste momento, a movimentação é um pouco mais tranquila do que a gente presenciou aqui durante toda essa sexta-feira. Isso porque na última hora não houve nenhum cancelamento de voo. Mas hoje foi um dia histórico aqui no aeroporto. Foram 47 voos cancelados. 25 que partiriam aqui mesmo de Brasília e 22 que nem chegaram a pousar na cidade. Porque tem aquela medida de restrição que só estão pousando aqui no Aeroporto Internacional de Brasília. Aviões que têm a capacidade de chegar aqui e decolar novamente sem reabastecer na cidade. Apenas quatro postos de gasolina, só mudando um pouco de assunto, né? Agora falando dos postos de gasolina, apenas quatro em toda a cidade estão com combustíveis. A gente viu na matéria aí sete horas de espera para abastecer e com preço bastante salgado ainda, cara Camila. Tá certo, Rodrigo. Muito obrigada. E das dez entidades que representam os caminhoneiros, apenas uma não assinou o acordo com o governo federal. Por enquanto, os protestos continuam. Estradas seguem bloqueadas em pelo menos dez estados e aqui no Distrito Federal. De acordo com o último balanço divulgado pela Polícia Rodoviária Federal, as manifestações continuam nas principais BRs que cortam o Distrito Federal. 060, 070, 080 têm protestos pacíficos e o trânsito é liberado apenas para carros de passeio, ônibus e veículos com cargas perecíveis ou vivas. Na BR-020, logo no início da manhã de hoje, motociclistas fecharam completamente a rodovia, formando um engarrafamento quilométrico. Na BR-040, motoristas de vans escolares davam apoio ao protesto. Apoio que também receberam os caminhoneiros, em Formosa. Por lá, a população até se reuniu para cozinhar para os manifestantes. Na BR-050, altura de Cristalina, as interdições ainda continuam, sem nenhuma previsão de acabar. A greve continua e o pessoal não vai dispersar e os caminhões e as máquinas não saem da pista. E novamente, manifestantes cercam a base da Petrobras no setor de indústria e abastecimento. Além dos motociclistas, que já bloqueavam a saída desde ontem, motoristas de vans escolares engrossaram o protesto. O clima ficou tão tenso que a cavalaria da Polícia Militar precisou ser acionada para liberar a passagem de caminhões-tanque. Esse combustível irá abastecer veículos prioritários, como viaturas e ambulâncias. Uma pessoa foi detida por desacato e obstrução da via. Mesmo com a repressão, os manifestantes garantem que irão resistir no local. E a disputa para conseguir combustível nos postos provocou longas filhas. Motoristas que estavam parados nas pistas para abastecer o carro próximo ao Banco Central foram multados pela PM. Mas, diante da situação, o governador Rodrigo Rollemberg mandou suspender as multas. Os motoristas que estavam parados na altura da tesouria da 202 Sul foram surpreendidos pelos policiais na manhã desta sexta-feira. Isso porque os militares multaram os carros que estavam na fila para abastecerem um posto do Eixinho. A atuação da PM gerou bate-boca com os motoristas. Senhores, a gente só não quer que atrapalhe os demais condutores. A PM tentou se justificar, disse que não está multando motoristas que estão nas filas para abastecer, que, pelo contrário, os policiais têm garantido a segurança dos motoristas e a escolta dos caminhões-tanque. Ainda nesta edição do Pante Cidade, a gente vai voltar com outras informações sobre a greve dos caminhoneiros. E você ainda não realizou o sonho de ter uma casa própria? Então, talvez essa seja a oportunidade de comprar o seu imóvel. É que hoje começou o Feirão da Caixa, o evento acontece, ou vai oferecer mais de 8 mil imóveis novos e usados. Veja. Luciene e Marcos moram juntos há um ano e meio e agora eles resolveram que é hora de investir juntos no sonho para garantir a casa própria. Já temos conta aqui de praticamente 50%, então estamos animados para comprar o nosso imóvel aí. Acho que agora sai. Tomara, né? A expectativa é grande. Além de Brasília, outras 14 cidades do país realizam o Feirão da Casa Própria. A expectativa é que o evento aqueça o mercado imobiliário. Só aqui no Distrito Federal, mais de 8 mil imóveis novos e usados estão disponíveis para negociação. Temos aqui conveniência e comodidade aos clientes que, num mesmo ambiente, encontram todos os atores para realizar o seu sonho da casa própria. Ao todo, 70 construtoras estão com estandes no Centro de Convenções Ulisses Guimarães. A superintendente da Caixa em Brasília diz ainda que o destaque para este ano é que, além das oportunidades de negócio tradicionais, o banco trouxe também leilão de imóveis. Amanhã, durante o sábado, um às 10h30 da manhã e um por volta de 15h, 15h30 da tarde. Outras informações no site caixa.gov.br ou pelo telefone 0800-726-0101. E sexta-feira é dia de diversão e hoje tem sorteio para a comédia do G7. Ainda moro com a mamãe para o show na praça com Durval Leles e Saulo e ainda cortesias para o grupo Arte Popular. Quer ganhar um par de ingressos? Então ligue nos telefones 3325 7598 e 3325 1537. O resultado você confere ainda nesta edição do Banco de Cidade. E voltamos a falar sobre o caos causado pela greve dos caminhoneiros. A rotina de quem depende do transporte público também segue afetada. Duas empresas, a Pioneer e a URB, vão circular somente com 70% da frota. Ou seja, a volta para casa ainda é complicada. Eu fui conferir. Veja só. Movimento na rodoviária no início da manhã era intenso. Principalmente de pessoas que usaram o metrô para chegar até o plano piloto. Quem utiliza todo dia esse transporte sentiu que os vagões estavam bem mais cheios. Realmente o pessoal está bem assustado com essa greve aí. Agora, entre os passageiros, fica a dúvida de como vai ser a volta para casa. Já estou preocupada. Acho que eu vou até ver com os amigos se eu posso pegar uma carona para casa. Porque eu estou com um pouco de medo de estar tumultuado no metrô. De acordo com o sindicato das empresas de ônibus, Piracicabana Marechal e São José vão circular normalmente hoje. Já a empresa Pioneer disse ter condições de rodar com apenas 70% da frota e somente entre as 4 horas da tarde e as 8 horas da noite. A URB também promete circular com só 70% dos ônibus. Já a São José afirmou ter combustível apenas para hoje. Amanhã, só Deus sabe. Se os ônibus ainda tem combustível para rodar, muitos carros particulares já estão na reserva. Alguns postos estão com as bombas zeradas. E nem adianta esperar porque não há previsão de reabastecimento. O pessoal já pergunta a previsão também. Não tem como falar uma previsão certa porque não tem. Mesmo assim, tem motorista que não sai do posto. Mas por que não tem gasolina suficiente para tirar o carro do lugar? Eu estou na reserva. Se eu ficar andando com o meu carro na reserva, eu vou parar no meio do caminho. Desde as 2 horas da manhã, o Ednilton procura um local que ainda tenha combustível. Estou na esperança de que apareça algum caminhão, alguma coisa. Ou vou deixar o carro aqui caminhando de ônibus porque não tem ninguém para vir buscar. Diante da paralisação dos caminhoneiros, alguns mercados têm limitado a quantidade de produtos que podem ser comprados. Para esse empresário que já está sem banana prata e coco verde, essa é a hora do brasiliense ser solidário e levar apenas a quantidade necessária para o consumo. Se todo mundo começar a correr para o supermercado comprando mais que ele necessita, vai faltar para o próximo. Diante do caos que vive o Distrito Federal, o governador Rodrigo Rollemberg montou um plano para esta sexta-feira para amenizar os impactos da greve na vida da população. Por exemplo, as aulas nas escolas públicas foram suspensas e o horário de funcionamento do metrô foi estendido em uma hora a mais de manhã e também à noite. O governo determina ainda que a Polícia Civil e o PROCON fiquem de olho nos donos de postos para evitar que altos preços sejam cobrados nas bombas. O executivo manda ainda que a Polícia Militar libere as rodovias federais e garanta que caminhões tanque possam chegar até os postos de abastecimento. E por fim, determina que veículos que prestam serviços essenciais à população, como segurança e saúde, tenham prioridade de combustível. De acordo com a APRF, ainda possuem manifestantes nas BR-020, 060, 070 e 080. O bloqueio segue também no balão do Recanto das Emas. Na IPTG, na altura do Lúcio Costa, cerca de 40 manifestantes bloquearam duas faixas. Em Samambaia, na DF-457, também tem bloqueio. Motoboys montaram uma barricada e interditam uma faixa da pista. E para facilitar a volta para casa, as faixas exclusivas da IPTG, PNB, W3 Sul e Norte, e setor policial sul, estão liberadas até as 11h59 desta sexta-feira. E sobre os transtornos causados ao consumidor, o PROCON decidiu continuar com a fiscalização nos supermercados e nos postos, por causa da venda de gás de cozinha. O PROCON recebeu denúncias de que o botijão estaria sendo vendido por R$ 200. E o plano de contingência do GDF chegou na saúde e acabou suspendendo as cirurgias. Consultas ambulatoriais e transporte de pacientes estão suspensos até segunda-feira, mas o governo garante que não haverá prejuízo em procedimentos de urgência. Hoje, o governador Rodrigo Hollenberg montou um gabinete de crise para monitorar outros problemas causados pela greve dos caminhoneiros. Foram dez as medidas anunciadas pela Secretaria de Saúde para amenizar o impacto da greve dos caminhoneiros. Entre elas estão a suspensão pelos próximos três dias do transporte de pacientes para a realização de exames e cirurgias, bem como do atendimento nas unidades de atenção primária. O cancelamento de consultas ambulatoriais e a não utilização de veículos destinados a serviços administrativos são outras das ações anunciadas pelo governo. Outra medida importante é que o serviço do SAMU atenderá apenas casos de emergências graves e caso haja dificuldade de atendimento nas UPAs ou nos serviços de emergência, o SAMU deverá montar estruturas ao lado de hospitais regionais para absorver a demanda de pacientes. Nesta tarde, depois de conseguir a liberação para que dez caminhões-tanque deixassem a base da Petrobras, no CIA, e fizessem o abastecimento de ambulâncias e carros de polícia, o governador Rodrigo Rollemberg se reuniu com secretários e dirigentes de órgãos para discutir outros problemas derivados da greve. No encontro, ficou definido que um grupo especial de trabalho coordenado pela Casa Civil e a Secretaria de Segurança ficará responsável por monitorar as manifestações e a situação dos estoques de combustíveis e insumos básicos. Até o momento, não há um balanço oficial sobre outras atividades que serão suspensas ou comprometidas com as paralisações, mas o governo anunciou que os caminhões-tanque que chegarem ao DF serão escoltados pela polícia. Como você já viu, os caminhoneiros continuam bloqueando as rodovias do país. Hoje à tarde, o presidente Michel Temer convocou as Forças Federais de Segurança para desobstruir as estradas. O repórter Rodrigo Miranda volta ao vivo com outras informações. Rodrigo, essa força-tarefa já está nas ruas? Boa noite, Camila, mais uma vez. Essa força-tarefa já está na rua, sim, e já tem resultado efetivo divulgado pelo governo federal. De acordo com o governo, agora que eles anunciaram agora há pouco, 45% dos bloqueios nas rodovias federais de todo o país já estão liberados. E o restante desses bloqueios devem ser liberados com o passar das horas. Isso porque a negociação com os caminhoneiros vem avançando e vem avançando bem, de acordo com o governo federal. Agora, eles encontraram um obstáculo aí na discussão apenas com os empresários. E aí tem esse trâmite que eles estão tentando acertar. A atuação das Forças Armadas, que foi anunciada pelo presidente Michel Temer, visa facilitar a distribuição do combustível nos pontos mais críticos do país, além de fazer escolta de comboios e também a desobstrução de refinarias. O ministro Eliseu Padilha se mostrou otimista com essa negociação e disse que não existe nenhum, não está sendo mascarado nenhuma situação aqui, nenhuma discussão entre o governo e os caminhoneiros. Eles estão mostrando apenas a verdade, segundo o governo aí, mais uma vez, Camila. Rodrigo, agora no início da noite o Planalto deu uma entrevista coletiva, mudou alguma coisa? É, é isso que a gente estava falando agora, que eles anunciaram esses 45% dos bloqueios liberados e também que eles estão encontrando essa dificuldade na negociação com os empresários. E o CAD está analisando um caso aqui de um cartel, que para saber se são os empresários que estão proibindo os caminhoneiros de rodarem, visando um aumento do lucro. E esse é o que foi anunciado nessa coletiva, que ainda ocorre agora aqui lá na Casa Civil. Tá certo, muito obrigada, Rodrigo. E fica agora com o comentário do Claudio Humberto. Olha, o GDF acordou para a crise de desabastecimento apenas nesta quinta-feira, quando acionou o PROCON para punir postos que cometam abusos. O problema é que todos os abusos já tinham sido cometidos impunemente. O GDF e o governo federal precisam fazer mais, muito mais. Precisam rediscutir, por exemplo, a questão tributária. É indecente que vá para o bolso do GDF em ICMS 29% do que pagamos por um litro de combustível. Nenhum governo gosta de abrir mão de receita de tributos. Esse é que é o problema. No plano federal, é preciso que o Brasil rediscuta o papel da Petrobras. Se a estatal quiser agir como uma empresa privada, sem qualquer compromisso com o seu acionista majoritário, que é o povo brasileiro, então que seja privatizada de uma vez e submetida até à saudável concorrência do mercado. O que não dá mais é subordinar a política econômica de todo o país e até a estabilidade política aos interesses da Petrobras. Veja a seguir, o Hospital Particular faz mutirão do glaucoma. A doença afeta cerca de 80 milhões de pessoas no mundo. É depois do intervalo. Até já.